Um amor imenso, santo e celestial, sinto agora em Cristo, Mestre Divinal. Deus, o Pai bendito, transformou meu ser, revelou-me a graça, pelo Seu poder. Nada me separa do divino amor, que me une a Cristo, o meu Salvador. O fervor glorioso, de servir a Deus, me conduz avante, rumo ao céu dos céus. Paz e vida eterna, tenho por Jesus. Bem-aventurança, regozijo e luz. Meu tesouro é Cristo, Ele é meu viver. Quero ao Mestre amado, sempre obedecer.